Olá pessoal, eu sou Kini Binsmael e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca vi, o canal mais africano do mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreva que você ajuda e muito no crescimento e na divulgação do nosso serviço, do nosso canal, que é o canal mais africano. Então pessoal, bora lá pro vídeo! O vídeo de hoje é sobre hotéis, os melhores hotéis na África pra você visitar, você precisa conhecer esses hotéis, né? Claro, depois dessa pandemia passada, depois desse coronavírus, né? Então pessoal, vamos lá pra primeiro hotel. O primeiro hotel que vamos falar aqui no nosso vídeo é o Royal Livingstone. Esse hotel fica situado na Zâmbia e ele tem uma das características dele é porque é um gracioso hotel e você pode aproveitar e muito o Rio Zambés. O Rio Zambés fica na Zâmbia, né? E você tem a possibilidade de caminhar e encontrar nada menos, nada mais que a queda de água ou a catarata de Vitórias Fall. Então esse hotel é muito, mas muito top. Eles dizem assim, aproveita o estilo gracioso de safários e apenas você está a passo de uma das sete maravilhas do mundo. E você pode aproveitar essa vista panorâmica do Rio Zambés e da savana, né? Que se estendem de todas as varandas enquanto você pode relaxar na elegância. Olha que top, né? Você pode acordar também com a visão de zebras vagando pelo Jardim Rio Hotel. Você pode levantar e você vê o cor do sol. É uma maravilha esse hotel. E aí A CIDADE NO BRASIL Então, Royal Livingstone é o primeiro hotel da nossa lista. Vale a pena visitar. Para além das maravilhas que tem, que nós já falamos aqui, você pode visitar a Catarata de Victoria Falls, que fica a nove minutos do parque. Você pode caminhar à vontade, sem acesso limitado. Você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. E tem muitas experiências que você pode ter nesse parque, ou nesse hotel. O seu preço varia entre R$2.000 a R$5.000 a diária. Então, para além dessa toda experiência, vale a pena você poder visitar. Ter essa experiência de conhecer um hotel dentro de um parque e que ele pode te oferecer essa experiência que vale a pena visitar novamente. O próximo nome da nossa lista é o Oli Exclusive. O Oli fica na Namíbia, na central de Vinduque. Vinduque é a capital da Namíbia. E ele oferece uma experiência também única, por ser um santuário luxuoso, bem no centro da capital. Ela é muito legal, é contemporânea e elegante. E que ela transmite um coração quente e a autenticidade da alma africana. As suas linhas são muito elegantes. Eles produzem uns traços muito elegantes. E são bem modernos esses traços, né? Que podem ter uma textura orgânica de imóveis naturais, uma abordagem ecológica e serviço personalizado e dedicado. Esse aqui é o mais importante, né? Que o hóspede se senta em casa. Então, e esse hotel, ela tem a média de 930 reais a 1.600 reais a diária, né? Apesar que ele não te dá esse encanto de conhecer um safari. Mas o atendimento em si, o clima que é muito bom. A Namíbia tem um clima frio, né? E é muito propício pra visitação em si. A Namíbia é um país muito lindo. E esse hotel, com certeza, vai te proporcionar uma experiência única. Que une o contemporâneo com a elegância, né? Então, vale a pena conhecer o Olive Exclusive, que fica na Namíbia, em Vinduque. O quarto hotel da nossa lista chama-se Four Seasons Hotel. É um hotel muito aclamado no Egito, né? E fica situado bem no coração do Egito. Às margens do famoso Rio Nilo. O hotel, ela abre as portas ao contemporâneo, né? Também, que você pode, estando no hotel, em uma sacada do hotel, Você pode visualizar a cidade e, do outro lado, as pirâmides de Gizé. Quem gostaria de ter essa visão, né? Você ir num hotel, dá de cara com a esfinge, né? Então, esse hotel é muito propício, pois ele mistura um Egito antigo com um Egito novo. Que traz uma sensação única aos seus visitantes, aos seus hóspedes. Tem vários serviços. Eu gostei muito desse site. Do site que ele já dá uma opção de português, né? De português do Brasil. Que você pode ler o site sem precisar traduzir do inglês para o português. Então, ele já dá essa opção do português. Eu acho que muitos brasileiros vão ou visitam muito esse hotel. Por isso que eles deram essa opção. E também, você pode encontrar os preços desse hotel nos sites de agendamento, né? Ei, você pode ver os preços ou visualizar os preços desse hotel, do Four Seasons. No site de busca, esse site de busca de hotéis, né? Como outros. Não vou citar nomes porque eles não patrocinam a gente. Então, eu estou fazendo esse vídeo de compromisso a vocês. Vocês que gostariam de conhecer um lugar legal, né? Hotéis legais. Então, a gente está fazendo esse vídeo. Não tem nenhuma propaganda para eles, né? Mas, como eu disse. Eu acho que muitos brasileiros visitam o hotel. E o hotel deu, como brinde, como oferta, um site em português para que as pessoas possam visitar ainda mais. Claro, esse hotel com certeza vai te tirar o fôlego. Hoje, vai te dar a beleza do Rio Nilo com o contraste das pirâmides do Egito, das pirâmides de Gizé. Então, vale a pena visitar o Four Seasons, que fica bem à margem do Rio Nilo. É o quarto hotel da nossa lista. O nosso terceiro hotel, nós chegamos ao top 3 do nosso vídeo de hoje. E chegamos ao top 3 com o Tewa Tempo. Tewa Tempo faz parte da rede de hotéis And Beyond. Que tem vários hotéis na África, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa também, né? E eu escolhi especificamente esse porque ele mostra, esse hotel mostra uma divergência, né? Uma divergência com relação aos outros hotéis. Por quê? Porque esse fica bem, ele mistura as visitas, né? Que você pode fazer uma visita guiada a um parque. Só você e a sua família, uma visita guiada, só particular. Vamos falar assim, uma visita particular. Então, por isso que eu coloquei nessa lista. E ele também mistura, né? Esse hotel, ele mistura a hospitalidade queniana com safari, né? Então, é bem legal esse hotel. Tewa Tempo, que fica no Quênia. E ele também proporciona um acompanhamento luxuoso, sem igual. Do seu, você pode conhecer o Maramai, né? Que é um parque muito famoso. Que tem vários, mas várias espécies. Você pode acampar. Tem tendas até 8, 8 superiores a 8 views. Quer dizer, é uma tenda bem, comporta bastante gente. Então, esse hotel é muito, mas muito top. Que os hóspedes vão se sentir em casa. E você também pode ter contato com aquelas pessoas que moram lá. Que moram aos arredores do hotel. Então, esse hotel vale a pena conhecer. O Tewa Tempo. Como nós falávamos, o Tewa Tempo, ele mistura 4 coisas bem legais, né? A vida selvagem, icônica, que é totalmente diferente. Culturalmente rico, porque você pode conhecer o pessoal da aldeia. Que fica no meio de uma aldeia. E você também pode ter uma visita guiada. Uma reserva privada. Só você ir lá conhecer o parque andando. Como o de carro conhecer o parque. E também a alimentação. Também a alimentação é diferenciada. E nisso, o preço médio da reserva de hotel é 8 mil reais. 8 mil reais. É o preço médio. Então, acho que vale a pena conhecer. Se eu, eu acho que eu iria topar sim conhecer um lugar que você pode ter contato com as pessoas. Sem sair do teu próprio hotel. Então, vale a pena conhecer Tewa Tempo. O nome da nossa lista, o segundo hotel da nossa lista é o Hotel Suene Lodge. Suene Lodge fica situado na África do Sul, este hotel. E ele fica bem à margem do Rio Suene. Este hotel é íntimo e uma joia escondida que fornece um novo e ousado contexto africano para design, arquitetura, culinária, contemporânea. Muito bom esse hotel. Ele exala muito glamour, muita sofisticação sutil. E as 7 suites da Suene Lodge ficam escondidas entre árvores. E cada uma delas, ela representa um plano aberto e um minibar generosamente abastecido que você pode consumir à vontade. Tem dois banheiros e um chuveiro ao ar livre. Uau! Que bom! Que bom! Você tem esse chuveiro ao ar livre. Você pode ver a vista, você tem a vista do rio, do rio Suene. Muita sensação de que você está até envolvido em uma floresta antiga. Então tem essa sensação, para além do rio, às margens, você também pode visitar ou fazer safári no próprio hotel, que tem essa facilidade de você ver animais. E é muito bom. E o preço médio do Suene está entre 12 mil a 16 mil reais. Esse valor é na cotação de hoje, que o dólar está a 5,35. Então, esse hotel é o hotel Suene Lodge, que fica situado na África do Sul, que você precisa conhecer. Chegamos ao nosso primeiríssimo nome, que é o Mombo Camp. Mombo Camp fica localizado no país Botsuana, junto, bem no coração do delta do rio Okavango. O Mombo Camp é conhecido como o melhor safári da África. Então, você precisa conhecer. Você que ama safári e gostaria de fazer safári na África, você precisa conhecer esse hotel. E tem uma incrível concentração e interação de jogos, que vai além de ter abordagem única de hospedagem de luxo. Ela apresenta uma concessão que abriga Mombo, o hotel Mombo, e várias outras concessionárias, que você pode fazer reserva de caça. Você pode interagir com os animais. Você vai conhecer muito as melhores interações que pode conhecer na África, fazendo um safári. Então, você precisa muito conhecer. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Então, vocês visualizaram como é que é esse hotel fabuloso, que vai ser o primeiro que eu vou conhecer, né? Dessas listas que a gente fez. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo dos melhores hotéis da África que você precisa conhecer. Muito obrigado. Curta, comenta, compartilha com os teus amigos, manda um like, assina, toca o sininho de notificações para que você receba todos os nossos conteúdos. Você fica em dia com os nossos conteúdos. E pega o celular do teu pai, da tua mãe, do teu primo, do teu avô, e se inscreve no canal. E vamos crescer junto, batendo metas e metas e metas. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Kalei!